Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Dani do canal Bela Flora e eu vim mostrar para vocês hoje o meu sedum maquinói variegata. Gente, esse sedum aqui eu tenho ele há um tempo e é um vaso que eu não tenho muito cuidado. E aí ele fica no tempo, ele leva sol e chuva, eu não tiro quando está chovendo muito, mesmo quando é aquela chuva contínua de muitos dias eu não tiro ele, ele fica no tempo mesmo. E olha só o que acontece quando a gente pega uma planta e não fica com aquele cuidado excessivo. Olha que coisa mais linda. Quando eu coloquei essa planta aqui, era uma muda bem pequena, era um vasinho número 8, o vasinho 8 é aquele menorzinho, agora eu não tenho nenhum para mostrar aqui para vocês, mas era um potinho assim ó, bem pequenininho. E aí eu fui deixando, deixando, até mesmo porque ultimamente tem sido muito corrido para mim, e aí eu fui mexer em umas plantas aqui e eu fui ver esse vaso. E aí quando eu me deparei com isso, olha a quantidade de mudas que eu tenho aqui. A câmera está um pouquinho ruim de focar, mas tem muita e ele está muito saudável. Eu queria mostrar para vocês a grossura da folha desse sedum. Geralmente ele é bem fininho, mas esse aqui está tão gordinho. Olha isso, que coisa mais linda que eu simplesmente fiquei apaixonada. É uma planta muito bonita. E ele tomou conta dessa parte do vaso todo. Eu não sei se aqui não encheu, porque tem esse grapito sedum francesco balde, que também está muito lindo, está bem compacto, está bem fechadinho. Olha só. Esse vasinho aqui, quando eu comprei esse sedum, eu não tinha um vaso para colocar ele. E esse vasinho aqui estava bem quebrado e eu falei, quer saber de uma coisa? Vou utilizar esse mesmo que eu tenho aqui no momento. E coloquei ele aqui, só que eu não imaginei que ele ia encher tanto. Eu sempre fiquei meio cismada de comprar sedum assim, porque eu já tive do maquinói, né? Sem ser variegata. E eu tinha um vaso muito cheio. E aí deu uma infestação de coxonilha. E tudo que eu fazia para tentar salvar a planta, não adiantava de nada. Muitas dicas que eu peguei, mas mesmo assim não adiantou. E aqui eu tenho a graptopetalo paraguaiense. São tantos nomes que eu acabo esquecendo. Aqui também eu tenho a muda da Equeveria Orion. Está bem pequenininha ainda. Isso aqui foi uma muda de folha que eu fiz. E ela não estava aqui. Eu acabei de plantar ela aqui, porque essa parte do vaso estava bem... bem murchinha, né? O sedum não preencheu esse lado. Ele estava até começando a preencher, mas aí eu resolvi colocar ela aqui, porque eu acho que vai ficar bem bonitão quando ela começar a crescer e tomar esse lado do vaso. E essa parte aqui cair com o sedum. Mas eu estou completamente apaixonada por essa planta, que eu não olhava para ele. Então eu fiquei surpresa quando eu me deparei com a quantidade de mudas que tem aqui, porque ele era muito pequenininho. Era mais ou menos esse tantinho aqui, ó, que eu coloquei aqui dentro. Um tantinho assim. E olha como cresceu, gente. Como isso aqui está lindo. E ele variegata é uma coisa muito linda. E aí eu decidi que agora eu vou ficar mais atenta, né? Com esse vaso aqui, para não correr o risco de dar coxonilha. Mas ele está com umas mudinhas tão branquinhas. Olha isso aqui, que coisa mais fofa. Que eu estou amando meu vasinho. Eu achei aqui embaixo, eu achei essa mudinha aqui, ó. Olha só. Totalmente branca. Aqui, ó. Bem aqui. Ai, eu estou achando lindo demais, gente. É muito apaixonante. É muito amor envolvido por esse vasinho aqui. E aí eu gostei tanto que eu resolvi mostrar para vocês. Como que está o meu Sedum maquinói variegata. Eu vou continuar deixando ele no tempo. Não vou mudar o lugar, porque ele está se dando muito bem. E é uma planta de muito fácil cultivo, né? Porque eu deixei ela lá, a Deus dará. E olha só como ela desenvolveu bem. E eu continuo acreditando que suculenta é isso. Você não precisa ter aquele cuidado excessivo. Suculenta dá trabalho? Dá trabalho. Mas você também não precisa ficar em cima. Tendo sol, tendo claridade e uma boa drenagem. Ela desenvolve muito bem. E esse vaso é a prova disso. Porque é um vaso que eu não olhava com frequência, gente. Fazia bastante tempo que eu não olhava para esse vaso. E olha só como ela está desenvolvendo bem. Está muito linda. E aí eu vim mostrar para vocês. Essa paraguaiense também está a coisa mais fofa. Olha como ela está bem fechadinha. Eu tinha um vaso de paraguaiense maravilhoso, mas aconteceu um acidente com ele. E aí ele se desfez todo. Então, essa aqui está sendo a paraguaiense mais bonita que eu tenho no momento. E aí, para não perder a oportunidade, eu quero mostrar para vocês também esse vaso aqui de fantome. De graptoveria fantome. Eu amo as graptoverias. A minha preferida é a Debbie. Mas eu também amo a fantome. Olha que roseta perfeita. Olha só a quantidade de mudinhas que tem aqui dentro. Isso aqui foram de folhas que eu só destaquei e fui jogando dentro do vaso. Esse vaso também fica no tempo. Ele pega sol, pega chuva. A única coisa que eu faço é retirar ele quando está chovendo muito, porque eu tenho medo de melar essas mudinhas, né? Por elas serem bem pequenas ainda. Mas é aquela coisa, né? Eu não costumo molhar berçário. Não costumo borrifar água. A menos que esteja um sol que a gente não aguente, né? De rachar o coco mesmo. E aqui não. Como eu tenho essa planta grande, então eu tinha que fazer a rega do vaso, né? E mesmo com as mudas, ó. Eu fazendo a rega, nenhuma melou. Vai eu molhar o berçário para ver se ele vai para frente? O meu não vai para frente se eu molhar. E tendo já essas duas aqui, que são as maiores, né? Tinha mais, mas eu tirei algumas mudas para dar de presente. E aí vai entender, né? Eu molhando aqui, nenhuma. Olha só a quantidade de mudas que tem aqui. Nenhuma melou. Agora, de se molhar diretamente no berçário, eu perco muita muda. Outra que eu quero mostrar para vocês também, é uma... A Graptoveria Titubans. Que eu fiz bastante muda de folha e eu não perdi nenhuma. Eu vou buscar e já volto. Está um pouquinho suja, mas não tem problema. Por causa da ventania. Mas olha só a quantidade de mudinhas da Graptoveria Titubans. É outra que eu acho maravilhosa. Essa Graptoveria. Ela é muito bonita. E todas as folhas que eu joguei aqui, foram para frente, ó. A folha está bem seca, mas a mudinha, ó, está aqui. Perfeitinha. E aqui também, dificilmente eu molho isso aqui, viu? Aqui eu tenho que molhar, porque eu tinha essas duas, né? Que precisam de água, senão elas murcham. Mas aqui não. Como tinha a folha bem gordinha, então eu não molhava. Agora, se eu molhasse aqui, eu tenho certeza que ela ia melar. Não entendo, não sei porquê. Mas o bom é que todas foram para frente, ó. Dificilmente você vai perder uma folha dessa Graptoveria. Ela é muito fácil de fazer muda. E essa aqui também, né? A Fantome. Também é muito fácil. Olha a quantidade que tem aqui. Eu amo fazer isso aqui, gente. Tirar folhas para fazer muda. Eu queria que a minha Debbie fosse fácil assim, mas infelizmente não é. Outra também que é muito fácil de fazer muda é a Perle. Ela é bem difícil de lidar, para mim, né? Ela é bem difícil de lidar. Mas por folha eu consigo muita muda. Eu vou fazer um vídeo só sobre mudinhas. Para vocês verem a quantidade de mudas que eu consigo através da folha. Mas é só isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu estou apaixonada por esse Sedum Maquinoy. Amo as Graptoverias, né? Fantome, Debbie... Ai, Titubans. Eu acho lindo, lindo, lindo. A Douglas Ruth. Acho que é assim o nome. Num próximo vídeo também eu mostro para vocês a Douglas. Que ela também é muito linda. Bem rosinha. Já mostrei ela também em um outro vídeo. Mas hoje são só essas aqui. Lindas demais. Muito saudáveis. Muito gordinhas. Isso aqui no sol pleno fica perfeito. A bordinha da folha dela fica quase da cor desse vasinho aqui. Por isso que eu quis colocar ela aqui também. Aqui atrás está uma baguncinha, né? De planta. E aí é isso. Deixar um beijão para vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.